e nessa casa pessoal habitava um homem conhecido como Josué um homem que cometeu muitos crimes na sociedade e ele ficou preso por 10 anos e depois de 10 anos ele foi solto e para quem ele cometeu esses crimes aí os amigos parentes não se sabe quem voltaram até essa casa e dentro dessa casa tiraram a vida dele por vingança e desde então pessoal essa casa ela nunca mais foi a mesma diz a lenda que o espírito do Josué habita nessa casa e assombra ela dia e noite eu já estive nessa casa várias vezes só que faz muito tempo ela foi saqueada e está bem diferente agora retornei nela pessoal e ao entrar nessa casa eu já senti uma forte energia muito forte espiritual uma presença tremenda do Josué instalei algumas câmeras para estar me auxiliando aí nas manifestações para que eu possa captar o máximo possível aí para vocês estou gravando sozinho tá nesse vídeo como eu costumava fazer antigamente e pessoal esse local aí não me traz boas lembranças pois as outras vezes que eu estive aí muitas manifestações aconteceu nessa casa foi extraordinário poder paranormal registrado através das minhas câmeras dentro dessa casa e hoje com certeza não vai ser diferente porque a presença do Josué está muito muito forte aqui nessa casa pessoal muito forte mesmo e com certeza aí nós vamos ter um vídeo arrepiante muitos vizinhos me relataram que a casa ainda continua com grande poder sobrenatural muitas manifestações ocorrem a noite quando eles passam na frente dela sempre ouvem muito muito arrastar de cadeiras e muito poter gester muito barulho vindo dessa casa ela está extremamente assombrada ainda pessoal então eu convido vocês para ficar até o final do vídeo porque com certeza nós vamos ter um vídeo arrepiante pessoal bora para o vídeo pessoal bem vindos vem a mais um vídeo como vocês viram aqui eu voltei aqui na casa do ex-presidiário tá e e pessoal agora eu fiz uma introdução para vocês para você estar lembrando da lenda e lembrando do local e vamos ver aí o que se manifesta agora para nós aqui pessoal bora para o vídeo pessoal como vocês viram eu posicionei câmeras aqui dentro e vou ver olha só essa geladeira cara ó tem até café aqui ainda ó papel toalha ali salve eu sinto uma presença muito forte aqui presidiário você está por aqui ainda seu espírito vaga por essa casa ainda opa opa ó escuta tá vibrando a casa ó ó ó é o seu espírito que está aqui essa presença que eu sinto aqui é ainda do presidiário ó ão o o Se manifesta mais pra mim, por favor Olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha a casa vibrando A casa tá vibrando, pessoal Essa parede vibrava, pessoal Vem brava essa parede, cara Olha ali, pessoal Olha o ventilador girando Parou A porta Quem tá aí? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Isso é muito pequenininho, cara Nunca tinha entrado nesse banheiro Não cabe ninguém aqui, cara Isso é muito pequenininho, cara Quem tá aí? Isso é muito pequenininho, cara Vamos lá. 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 Vamos lá.